Moço, peço licença Eu sou novo aqui Não tenho trabalho nem classe Eu sou novo aqui Eu tenho fé Que um dia vai ouvir de um cara que era só um zé Não é noticiário de jornal, não é Não é noticiário de jornal, não é Sou quase um cara Não tenho cor, nem padrinho Nasci no mundo, sou sozinho Não tenho pressa, não tenho plano Não tenho dono, tentei ser crente Mas meu Cristo é diferente A sombra dele é sem cruz A dele é sem cruz No meio daquela luz Daquela luz Moço, peço licença Eu sou novo aqui Não tenho trabalho nem passe Eu sou novo aqui Eu tenho fé Que um dia vai ouvir de um cara que era só um zé Não é noticiário de jornal, não é Não é Não é noticiário de jornal, não é Sou quase um cara Não tenho cor, nem padrinho Nasci no mundo, sou sozinho Nasci no mundo, sou sozinho Eu tentei ser crente Mas meu Cristo é diferente A sombra dele é sem cruz A dele é sem cruz No meio daquela luz Daquela luz